Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais uma receitinha gostosa, eu vim fazer um bolo de mandioca, uma delícia, fácil de fazer, espero que vocês gostem e se deliciem na casa de vocês também. Vou baixar aqui a cama e dá para vocês olharem os ingredientes passo a passo, aqui ó, na batedeira vou colocar 3 ovos, 3 ovos, 3 ovos, aqui tem 3 manteiga, manteiga mesmo, e uma pitadinha de sal. Acabei junto com os ovos. Posso desperdiçar nada. Aspa tudo. Há aqui, 1,5 xícara de açúcar, 1 xícara e 1,5 xícara de açúcar. Aí eu vou bater na batedeira, mas quem quiser bater na mão pode ficar avançado. Vou botar um pouco aqui para bater. Vou botar um pouco aqui para bater. Vou botar um pouco aqui para bater. Olha como que fica, olha aqui o ovos, a manteiga, a manteiga e o açúcar e o sal né, a pitada de sal. Agora, vou deixar aqui a parte. Aqui, eu já andei peneirando, vocês pegam a massa, eu comprei essa massa aqui, aqui ó, massa de mandioca. Nossa, de mandioca, aqui tem um fio dessa mata aqui, mas vocês podem fazer com a mata de mandioca que vocês tiverem. Aqui, meio quilo, tem que dar meio quilo. Aí eu andei peneirando aqui, minha mão tá limpa, viu gente? aqui ó, tá limpa, ó. Aqui, ó. Ó, tá limpa, tá limpa, ó, tá limpa, ó. Vamos ver se dá, tá limpa, tá limpa. Tá limpa. Tá limpa, ó. Tá limpa, ó. Quinhentas gramas, né? Vou deixar aqui a parte. E com o midei. Quinhentas gramas. Vou pegar. Quinhentas gramas. E faz dois chicas. Olha como fica bem, parece um amigo de mim, bem suave, bem fininho, quando se peneira. Vou peneirar mais. Aqui 2 xícaras, mais 2 xícaras equivale a 400 gramas. Aí vou colocando, deixa eu voltar aqui. 2 xícaras, aí você vai colocando as 2 xícaras e vai mexendo. Deixa eu passar aqui. Vocês vão colocando e vão mexendo. Vou colocar o restante. Só que eu quero 1 xícaras, 500 gramas. Só que eu tenho 400 gramas, né? Vou colocar agora mais 100, mais 1 xícara no caso. 100 gramas, mais 100 gramas, mais 100 aqui. Pelo menos dansão. 100 gramas, mais 100 gramas, mais 100 gramas. 1 xícara no caso é 2 xícara no caso é 24. Utiliziam inércáneles 3 xícara no caso. Ocean qué leidão h Hitler E vocês veem que ficou um pouquinho assim, molo, com 500, vocês podem colocar mais um pouquinho. Vocês colocaram duas xícaras, então vocês coloquem 3 xícaras, e eu coloquei 100, vou botar mais 100 aqui. Então, faz 3 xícaras de mandião, vocês botam um pouquinho de leite, só. Olha pessoal, olha como ficou macio, e agora vocês botam colher de sopa de fermento. E agora, eu vou untar essa forma, com a telha e o restinho da madeira. A madeira que eu usei para fazer o bolo, foi dessa, colocar reforço, com sal, certo? E estou untando a forma. Olha gente, para amelar os dedos, eu vou ter esse pincelzinho aqui, muito bom. O forno já está aquecendo em 180 graus. Aqui já está toda, toda untada de manteiga. Agora, vou passar o... Aqui a farinha de mandioca, a mata de mandioca. Olha pessoal, coloquei a massa de mandioca, untei, e vou colocar a massa. Olha, a massa está super macia. Olha, que bonita a massa. Quem quiser colocar o... O pincelzinho com o pincel ralado, pode acrescentar... Nossa, fica gostoso assim. Pronto pessoal, já coloquei na forma. Então, vou colocar no forno agora. E, quando estiver pronto, eu volto para mostrar. Qualquer coisa, vocês verem a foto na capa. Então, não dá tempo. Ok? Cada um minuto. Obrigada. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Não esqueça de dar um joinha, comentar no meu canal, se inscrever. Entendeu? Tchau, beijo.